Pipoca mais doce mostra-se a dançar com os e atira, depois disto, só pode melhorar. Pipoca mais doce mostrou-se a dançar com os filhos na véspera de Natal. Pipoca mais doce começou a manhã da véspera de Natal com muito entusiasmo a dançar com os filhos. Mateus, de 9 anos, e Benedita, de 4. Os três surgiram bem animados a dançar. Num vídeo partilhado nas redes sociais. A minha véspera de Natal começou antes das 8 da manhã com um maniael. Feliz Natal! Quero fazer cocô! Depois disto, só pode melhorar, escreveu na legenda do registro fotográfico. A caixa de comentários encheu-se rapidamente com imensas mensagens. Que linda família! Feliz Natal! Feliz Natal família linda, um santo Natal, são algumas das reações.